Cada erva tem suas propriedades e conhecê-las ajuda no processo de escolha com a adequação do banho ou de fumação. Sabia que as ervas de Cadorixá podem ser classificadas como ervas quentes, mornas e frias, trazendo assim uma função diferente para cada uma delas. As ervas são uma ferramenta para conseguir alcançar um objetivo específico. Elas podem ser usadas para limpar o seu campo magnético do corpo, atrair mais sorte, proteger-se de ataques, ampliar a mediunidade e muitas outras funções. As ervas quentes são poderosas, mas perigosas se você não souber trabalhar. Elas ajudam a eliminar larvas astrais, miasmas e outros tipos de energia densa ou negativa da tua aura e do ambiente. Por outro lado, podem desequilibrar profundamente o equilíbrio energético, criando falhas no campo magnético, se usadas de forma indiscriminada. Exemplos de ervas quentes, guiné, arruda, aroeira, bambu, quebra-demanda, espada de São Jorge, fumo, casca de alho e cebola. Ervas mornas são as equilibradoras. As ervas mornas são também muito poderosas, porém mais delicadas com o teu campo energético. Elas ajudam a equilibrar e a reconstruir a aura, energizando e auxiliando na fluidez energética. Também podem ser utilizadas na limpeza, porém são perfeitas para serem usadas como complemento às ervas quentes, reduzindo seu impacto. Elas podem ser utilizadas diariamente e não precisam de tanta orientação quanto ao seu uso. E exemplo de ervas mornas são a sálvia, alfavaca, cana do brejo, erva de Santa Maria, manjericão, verbena, alecrim, manjerona e hortelã. Já as ervas frias são específicas. Elas podem ser usadas normalmente sem restrição, porém elas não se aplicam à limpeza somente ou proteção. Cada uma delas tem usos específicos e um padrão vibratório único, que ajuda na realização de feitiços. Um exemplo para abertura de caminhos e até para atrair sorte. A propósito tem uma curiosidade. Essas ervas são divididas em atratoras energéticas e calmantes. As atratoras são utilizadas quando se visa atrair algo bom para a sua vida. As energéticas ajudam a impulsionar os projetos e trazer mais vitalidade. E a calmante, como o próprio nome já diz, ajuda a dar aquela desacelerada, a acalmar e a deixar a situação mais amena. Um exemplo de ervas frias são anis estrelado, jasmin, louro, noz moscada, losna, angélica, sândalo, erva de Santa Luzia e mil folhas. Se utilizadas corretamente, essas ervas podem te ajudar a elevar as tuas vibrações. E claro, lembrando que os seus efeitos vão muito além disso. Elas podem limpar, ajudar a curar vícios e enfrentar obstáculos. A trazer também abundância, prosperidade, riqueza material e emocional. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!